O Papa Codente já não está conosco mais de um trabalhador, luchador e que sempre está na sua guarda e interesse que estão no setor laboral e também estão mais vulneráveis. A hora de 2022 começou a enfrentar um desafio pior por um dia nos anos 60, um grande grande para o trabalho durante a pandemia, uma guerra que está causando o preço de casa, todas as coisas subindo astronómicamente, problemas de liquidez que o governo cumpre suas responsabilidades e o futuro dia de novo vai ser um milagre para manter suas cabeças debaixo. Como muitos dias apenas nove anos, me acorda que o maior não vim buscar a minha força de escola para o mesmo horário que a escola vai terminar. Me faz contar que tem um grupo de tradutores que mandam a pôr. Mas agora vai pensar na casa de meu defunto, e aqui não há constantemente autos de polícia, ambulância e brancos que passam com sirena. Estava trabalhando em uma esfera de tensão e angústia. Não há momento em que eu estava sentindo tristeza e medo, medo como jovem. Devei que não estava compreendendo o que estava acontecendo. Mas, segundo o ano passado, me compreendendo que não estava a destruição em algum lugar, mas, mais bem, uma luta, uma revolução para a igualdade e a direita de classe de traduz. Não sei se compreendendo assim, quando há seis, nove, e para nós é tão difícil, passiertamos um passo dentro de mim. É feito por gente de homens, obreiros, gente de moe, obreiros, riscos de lãs, de contra de algo... Não estava tão fácil. Passou para a hora que eu vou dar grita e nada bem se acabou na televisão e rádio. Antes, nada silenciava. Que bem, é pensamento de uma reunião de velha. É pensamento de manifestar para lograr algo. Então, na sexta-feira, eu vou estar aqui com o rádio e eu vou estar aqui com o fichão para o rádio. Está bom para nós parar do jeito, para a hora de produzir vídeo, para nós guardarmos e evaluarmos a crítica para a nossa nova publicação. Assim que tem medo de convulsão sobre o mundo. E dá-se louco. Mata e cachorna e gobierna. Mata e macabra. Do que a bíblia sabe supuestamente o Papa Roderse. Jamais. Jamais. Eu grito. Se eu não morir, se eu me lucho. Eu tive palavras que eu disse com perigüenza. Com perigüenza. Eu pedi. E a parte de 21 de maio e último. Acordi que eu saque. Na honora. Memória. E respeito. E o Papa Roderse. E o Papa Roderse. E não me lhe disse. E o sábio. E o Papa Roderse. Mas eu já conheço. É o Papa Roderse. E se você não me lhe disse. Mas eu não me lhe disse. Mas eu não me lhe disse. Mas eu não me lhe disse. O Papa Roderse. Agora que nós temos a oportunidade também única Caminando nos povos de vida mais madura Não pode pensar mais para o mês Não pode tomar ação Não pode deliberar, dialogar Mano, se está Se antes nós não vamos roubando Agora que nós temos a oportunidade Todos nós temos a oportunidade Agora nós vamos lá, nós vamos lá Diz assim, nós vamos lá Minhão